O secretário da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, Luiz Fernando Mainardi, recebeu neste sábado na Expo Inter uma delegação do Quênia. O grupo do país africano muito interessado na produção do arroz gaúcho foi chefiado pelo embaixador no Brasil, Peter Cabiria, e pelo ministro da Agricultura, William Ruto. Nós queremos vender arroz para o Quênia até o momento em que aquele país se tornar autossuficiente. E na medida em que eles forem introduzindo esta lavoura, mecanizando, nós temos o melhor parque de máquinas para a produção de arroz. E por isso nós queremos, num primeiro momento, vender arroz e transferir conhecimento para a sua produção. Num segundo momento, fazer com que a produção de arroz do Quênia seja movida pelas máquinas gaúchas. Na próxima quarta-feira, na Expo Inter, o ministro da Agricultura queniano deverá reunir-se com o ministro brasileiro, Pepe Vargas.